Abrindo a minha parede Minha palavra Quero dizer Minha lavra É feita de amor, paixão No seio da imensidão A música será escrava Enquanto houver Melodia Enquanto houver harmonia No rumo da mesma estrada No pulso do coração No rumo da mesma estrada No pulso do coração Abrindo a minha palavra Quero dizer Minha lavra É feita de amor, paixão No seio da imensidão A música será escrava Enquanto houver Enquanto houver A harmonia No rumo da mesma estrada No pulso do coração No rumo da mesma estrada No pulso do coração No pulso do coração No rumo da mesma estrada No pulso do coração No rumo da mesma estrada No pulso do coração 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 No pulso do coração